Este é o canal da saudade Eli Correia Oficial Oi gente Todos os dias uma nova história aqui no canal da saudade E eu estou esperando a sua saudade, a sua história Mande para este e-mail cartasaudadeelicorreia Arroba gmail.com Estou aguardando a sua história E também se inscreva no nosso canal Aí certo, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho Canal Youtube Eli Correia Oficial E a carta da saudade A vitória da vida sobre a morte Começo a história do jeito que ela sempre nos contou Minha mãe era a mais velha de quatro irmãos Tia Leti, tio Tico, tio Adalberto e a minha mãe Maria Aparecida Que carinhosamente era tratada de Sida Os pais de minha mãe se separaram Ela e os irmãos foram morar com o pai e a amante Que mais tarde veio se tornar esposa, esposo oficial Ele já tinha esta mulher como amante há muito tempo Mesmo casado com a minha avó, ele já tinha esta segunda mulher Como mamãe não tinha condições de sustentar os quatro filhos Abriu mão das crianças para serem cuidadas pelo pai Minha avó entrou em depressão Ficou tão triste após a separação, a traição, o distanciamento dos filhos Imagine como ela ficou Enquanto isso, na casa de meu avô Os armários e a geladeira eram trancados com cadeado A comida era pouca para os filhos do meu avô Entre eles, a minha mãe Enquanto que a comida era farta para os filhos da sua nova esposa Sim, minha mãe, às vezes, tinha que procurar nas latas de lixo Alimentos que eram jogados fora Para dar aos irmãos e para ela própria Às vezes, com sorte, achava pão que estava embolorado Aí ela tirava o mofo do pão e eles comiam Meu avô não acreditava que a sua atual esposa Não dava comida para os filhos Os filhos dele Achava que os filhos Entre eles, a minha mãe Inventavam para arrumar briga entre o casal E tudo acabava ficando na mesma situação Até que um dia Minha avó Ficou sabendo do que acontecia E pediu os filhos de volta Minha mãe e seus quatro irmãos Voltaram a morar com a avó Minha mãe conta Que devido a minha avó mudar sempre de casa Pois nunca tinha dinheiro para pagar aluguel Ela, a minha mãe E os irmãos dela Nunca chegaram a concluir um ano sequer de alfabetização Mas ela, inteligente Que só aprendeu a ler e a escrever com os gibis Que existiam na época Os quais ela achava no lixo Ou alguém doava Aí, com um pouquinho que tinha aprendido na escola Ela conseguiu aprender a ler e escrever Juntando as letrinhas dos gibis Mais tarde Minha avó Teve mais dois filhos Um menino E uma menina Quando minha mãe Fez 14 anos Como era a mais velha Começou a trabalhar de doméstica Em casas de família Não ganhava quase nada em dinheiro Ela trabalhava de verdade Por um pouco de comida Para levar para os irmãos Que tinham ficado em casa Com 17 anos Minha mãe conheceu meu pai Começou a namorar E acabou engravidando De mim Ela continuava a trabalhar Em casas de família E nesta época Grávida Ela trabalhava na casa De uma família boa Que até se ofereceu Para ficar com a criança Que estava para nascer No caso, eu Que eles Iriam criar Mas minha mãe Não concordou não Disse que não abriria a mão De jeito algum Da criança A patroa Gostava muito dela Sabendo da gravidez Fazia ela Almoçar com eles E ainda Autorizava Que ela levasse Uma marmita Com a janta Para ela comer em casa O que A patroa Não sabia Era que ela Chegava com a comida Que a patroa Tinha dado Para ela jantar E ela não comia Ela dava para os irmãos Que durante o dia Não tiveram Não tinham a oportunidade De comer nada Então Grávida Praticamente Ela só almoçava E não comia mais Nada depois Meu pai Se casou Com minha mãe Eles foram morar No mesmo cômodo Onde morava A minha avó E os irmãos Sendo que eles Dividiram o cômodo Com uma cortina E foi nesse quarto Vou dizer de cortiço Que eu nasci Meu pai Era padeiro E começou a trabalhar Muito Trabalhava bastante Logo conseguiu Alugar um quarto Para eles No caso Meu pai e minha mãe E depois Deste quarto Conseguiu alugar Mais dois cômodos E assim minha mãe Teve mais Quatro filhos Quando o meu irmão Caçula Nasceu Já estávamos morando Em uma casa De três cômodos Feita em madeira Em um terreno Que o meu pai Comprou E pagou por 15 anos Em prestações Em carnê E para conseguir pagar O meu pai Teve que vender A enceradeira Que a minha mãe tinha E vendeu outras coisas De casa Para não atrasar As prestações Como meu pai Trabalhava de padeiro No período noturno Ele chegava em casa Logo cedinho Descansava um pouco E depois Ele ia pegar serviço De furar poço Para ajudar Nas despesas Para ganhar um pouquinho Mais de dinheiro Minha mãe É claro Além de dar conta De cuidar Dos cinco filhos Da casa Ainda ajudava Meu pai A furar poço Ele ia furando O buraco Enchia o balde Com terra Tirado Ali do buraco E minha mãe Puxava com a corda Aqueles baldes Cheios de terra Antigamente A água Era só de poço Minha mãe Sempre foi Uma mulher econômica Fazia o pouquíssimo dinheiro Que meu pai dava Nas mãos dela Para ir à feira Virar uma fortuna E trazia mistura Legumes Verduras E nunca esquecia De trazer bananas Era a única coisa Diferente que comíamos Banana E nunca faltou Banana em casa Nossa vida Nunca foi fácil Principalmente Para minha mãe Mas ela sempre Dava um jeitinho De agradar a gente Ela sempre teve Uma risada gostosa Uma risada largada Sempre foi uma boa mãe Tinha dia Que tínhamos Muita vontade De chupar uma bala Mas não tinha De onde tirar dinheiro Para comprar uma bala Mas nunca choramos Ou fizemos birra Por isso Porém Ela tirava um pouco Do açúcar Que tinha contadinho Para o chá Pois leite e café Não tínhamos E fazia uma calda De açúcar E despejava No mármore da pia Aquela fina camada De açúcar Derretido E quando esfriava Ela quebrava Em pedaços E dava Para nós comermos Como se fosse Uma bala Como se fosse bala Vou te falar Era a melhor Bala do mundo Essa bala Que mamãe fazia Meu pai Foi estudando É Ele estudou E se formou Em instrutor De autoescola E as coisas Começaram a melhorar Um pouco E com isso Fomos construindo Nossa casa De bloco Minha mãe Minha mãe Era servente De pedreiro Eu ajudava também E com isso A nossa casa Foi construída Aos poucos Meu pai Nunca deixou Faltar o essencial Mas era Mulherengo Minha mãe Sabia Mas ia fazer O que Não tinha Certeza Absoluta Mas sabia Que papai Era mulherengo E quando eu já Estava com 14 anos Minha mãe Descobriu Que realmente O meu pai Tinha várias Mulheres Mas não tinha Como tomar Uma decisão Com filhos Pequenos Para criar Ela dependia De tudo De papai Eu então Aos 18 anos Me casei Tive minha Primeira filha Nessa época Minha mãe Descobriu Que meu pai Além de ter Várias mulheres Ele tinha Um filho Fora do casamento E diante Desta realidade Diante Disso Na cara dela Não teve jeito Quebraram o pau Brigaram E se separaram Meu pai Saiu de casa Se juntou Então com a moça Que tinha um filho E teve mais Quatro filhos E desde então Meu pai Não frequenta Nossa casa E isso Já tem Muitos anos Depois De um bom Tempo Mamãe Conheceu Um senhor Chamado Antônio Ficaram Juntos Alguns anos Mas ele Veio a falecer E ela Sempre disse Que com o seu Antônio Ela viveu Os melhores Momentos Da vida dela E que ele Era o verdadeiro Amor Da vida dela E este amor Inclusive Deixou uma pensão Por morte Para ela Um salário mínimo Sempre falei Que a minha mãe Deveria ser Presidente do Brasil É isso mesmo Minha mãe Deveria ser Presidente do Brasil Pois se todos Que estão ouvindo Essa minha história Soubessem O que ela fazia Com o salário mínimo Que ela recebia De pensão Por morte Do seu Antônio Comprava de tudo Para casa Sempre tinha Presentinhos Para os netos Para os filhos As contas Todas pagas Em dia E se alguém Ainda precisasse De um dinheirinho Emprestado Não muito Ela sempre tinha Por isso Eu falo brincando E é verdade Mamãe Olha Deveria ser Presidente do Brasil E a comida dela Nossa Tudo que ela fazia Era muito gostoso Sempre cozinhou Muito bem E fazia o gosto De cada um dos netos Se tinha uma mistura E um dos netos Não gostava Ela ia correndo Fazer Uma coisa diferente Para que aquele neto Comesse E o amor Pelos netos Quanto amor Ela dava Para todos Cada um Com suas Peculiaridades Ela praticamente Criou Meus três filhos Pois sempre Tive que trabalhar Fora E eu podia Trabalhar Sossegada Sabendo que ela Estava cuidando Dos meus filhos Dos netos Pois ela cuidava Com muito amor E você Eli Correa Sempre fez parte Da vida dela Sempre E sempre Ouvindo A carta Da saudade Na hora Da saudade Ninguém Podia Dar Nem um Pio E assim Nós aprendemos Com ela A ouvir você Também Eli Correa Outra coisa Que ela aprendeu Foi navegar No facebook Ela adorava Mandava mensagens Para as amigas Assim de manhã À tarde À noite Sabe Aquelas mensagens Com cartãozinho Estava sempre Antenada Em tudo Aprendia Tudo Mas com muita Facilidade Tudo ia Muito bem Ela morando Comigo Só que na casinha Dela Nos fundos Da minha casa Ela muito Bem Já com seus Quase 76 Anos E claro Fazendo Acompanhamento Médico Para a pressão Alta Arritmia Cardíaca Mas tudo Sob controle Graças a Deus Até que chegou O dia 20 de junho De 2019 Um feriado Feriado De Corpus Christi Ela fazendo Almoço De feriado Tudo Corria Super bem Minha mãe Terminou O almoço E pediu Para a gente Ir almoçando Que ela ia Enviar Uma mensagem De boa tarde Aos amigos Do Face As amigas Do Face Não chegou A dar Três minutos Que ela havia Entrado Para o quarto Dela Para poder Mandar as mensagens Dela Eu estava Com O caçulinha Nos braços Quando ouvi A minha mãe Roncar Muito alto Um Ronco Alto 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 Mesmo Mas um Ronco Forte E alto A ponto De nós Que estávamos Do lado De fora Na cozinha A ponto Da gente Ouvir Aquele ronco Meu filho Ainda falou Ainda falou A vovó Já pegou No sono Assim Tão rápido E eu gritei Então Para minha filha Que estava Perto de mim Corre Corre Que a avó Deve estar Passando mal No que Ela chegou No quarto A minha mãe Desacordada Caída Sobre os Travesseiros Dela Na cama Meu filho Começou A chamá-la Vó 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 Eu corri Joguei um cobertor Dela no chão E eu e o meu filho Colocamos Ela no chão Tentando Reanimá-la E nada E nada E tentávamos Reanimá-la E nada E nada Minha filha Do lado de fora Chamando o Samu Que demorou longos Vinte e cinco minutos Para chegar Colocaram ela Na ambulância E dentro da ambulância Em frente a minha casa Ali mesmo Entubaram ela Fui com a ambulância Junto com ela Para o hospital Onde permaneceu Dois dias Em coma induzido E foi constatado Um AVC Isquêmico No tronco Esquerdo Do cérebro No terceiro dia Foram tirando A sedação De mamãe Aos poucos E nada Dela voltar A consciência E nada Dela voltar Nos primeiros dias Eu e a minha filha Não tínhamos Coragem De ligar o rádio Pois ela não Estava aqui Para ouvir A saudade Mas depois Eu liguei O rádio Era uma maneira De lembrar dela Com a alegria Que ela sentia Ao ouvir O seu programa Ele correia E então Passamos a ouvir Você Passamos a ligar O rádio Todos os dias Era uma maneira De senti-la Presente Muito embora Ela estivesse No hospital E assim Vivemos 31 dias Neste suspense Com os médicos Dizendo Que cada dia Sem ela Voltar A consciência Era menos Provável Que ela voltasse E que se voltasse Pela lesão Causada No cérebro Dela Ela poderia Ficar em estado Vegetativo O médico Mandou chamar Os parentes De longe Para virem Visitá-la E assim Eram os nossos dias Pedindo a Deus Por ela E quando o telefone Tocava Era um susto Atrás do outro Imaginando Imaginando Que poderia ser Uma notícia Ruim Do hospital Todos nós Da família Não deixamos De visitá-la Um único dia Uma tia minha A tia Biga Até cantava Para mamãe Aquela música Chamada Boate Azul Mamãe gostava Muito Dessa música Então A tia Biga Ia visitá-la E cantava Um trechinho Da Boate Azul Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui da Zona Azul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na Boate Azul Minha tia Biga Cantava essa música Olha, umas duas Três vezes Enquanto visitava Minha mãe E nos 32 dias De coma Eu estava ao lado Do leito dela Na UTI Contando as novidades Para ela Mesmo assim Ela em coma Mesmo assim Ela com os olhos fechados Eu contava as novidades Do que aconteceu Do que não Eu contava inclusive Como foi a carta Que você narrou Sabe mamãe Olha O Ily Correa Narrou uma história Assim assado Olha Eu conversava com ela Como se ela estivesse bem E não é que De repente Com 32 dias Em estado de coma Minha tia visitando Cantando aquela música Que tanto ela gostava Eu visitando Contando as novidades Inclusive contando as histórias Que o Ily Correa Narrava Que de repente Mas assim De repente Ela abriu os olhos Meu Deus Ela voltou Ela voltou Ela voltou Não dá para descrever Em palavras A minha alegria A minha emoção Tanto que eu comecei A filmar com o celular Eu precisava mostrar Para todos Que ela tinha voltado Ela voltou Ela voltou Ela inclusive Voltou Assustada Olhava para mim Olhava para os lados Parecia que ela estava olhando De repente Para uma parede Ela a princípio Não me reconheceu Olhou para mim Olhou de lado Sabe quando você olha Querendo perguntar Quem é você Ela não me reconheceu Mas não tinha importância Não tinha importância Ela voltou O mais importante É que ela voltou 32 dias depois Mamãe tinha voltado No dia seguinte Eu fui informada Que ela seria transferida Para a enfermaria E pela idade dela Poderíamos ficar com ela No quarto Em tempo integral Quando a médica Leu a ficha dela Antes de ir vê-la no quarto A médica falou Deve estar em estado Semivegetativo Tamanha lesão Tamanha lesão No cérebro dela Não é possível Com este trauma Que ela teve Provocado pelo AVC Ela está nesse estado Eu não acredito Será que eu não estou Com a ficha errada? Minha mãe começou a me chamar De mãe E eu explicava para ela Que ela era minha mãe Eu era a filha Mas não teve jeito Mas não teve jeito Ela passou a me chamar De mãe De mãe De mãe No começo Ela só lembrava Das pessoas da família Que tinham morrido Aí toda a família Teve um papel importante Todos iam visitá-la E tentávamos fazer ela Lembrar das pessoas Tanto que tinha até Um grupo no WhatsApp Para organizar as visitas Na enfermaria Ela ficou mais uns 15 dias Voltou para casa E já tinha conseguido Uma cama hospitalar Inclusive Uma cadeira de banho Uma cadeira de rodas Um verdadeiro Milagre de Deus Quando chegou em casa Depois do período De adaptação Acho que Que só um mês Após Ela ter voltado Para casa Eu pude levá-la Para a nossa cozinha Que fica na área externa E a primeira coisa Que ela pediu Foi para ligar o rádio Para ouvir a história Do Eli Correa Ela não soube falar Saudade Mas entendemos Que era Você Eli Correa Que ela queria ouvir Ela falou Meio enrolado Meio embolado Nem o AVC Apagou o carinho Que ela tem por você Eu achei isso incrível Eli Achei isso incrível Só que o AVC Deixou sequelas Para nós Mas não tem importância Nós estamos todos aqui Para ajudá-la Mas sabemos Que ela sofre por isso Ela perdeu a visão Do olho direito A visão lateral Do olho esquerdo Ela perdeu a capacidade De ler e escrever Às vezes Quando ela vê O nome dela Escrita em algum lugar Ela consegue saber Que é o nome dela Tentamos estimular ela Para aprender A ler e escrever Novamente Mas não foi possível Não lembra os nomes De objetos E pessoas Ou troca os nomes Na verdade Ela sabe o nome Mas o cérebro Processa outro nome Ficou com formigamento E fraqueza no braço E na perna direita Mas com tudo isso Hoje ela toma banho sozinha Se alimenta sozinha Ela lava a louça Ela cuida dos passarinhos Ela tem um notebook pequeno E ela passa as imagens do Face E só olha Ela vai passando as imagens E olha Mas não interage mais Por não lembrar De como se escreve Ela aprendeu também Qual é o símbolo Do Youtube E ela ouve as suas histórias No Youtube Todos os dias Gostaria de agradecer Aliás Uma super mãe Em vida E ela está ouvindo agora Sua história No canal Youtube Ela está ouvindo agora Gostaria muito Eli Correa Que você pudesse Narrar a história dela Para que ela pudesse Ouvir agora No canal Youtube Sim Talvez Quem sabe Muitos desses detalhes Narrados aqui Ela nem lembre mais Mas ela vai saber Que é dela A história Que você está narrando Não faz mal Todas as limitações Com as quais ela ficou Não faz mal O importante É ela estar aqui Ao nosso lado Fazendo a nossa alegria E se Deus permitir Por muitos e muitos anos Mamãe Cida Maria Aparecida Mãezinha querida Cida Essa carta É a sua história Que eu escrevi Para que a senhora Pudesse ouvir Através do canal Youtube Através Da voz Do Eli Correa Mamãe Cida Eu Sandra E todos Meus irmãos E toda a família Dizemos Numa só voz Te amamos Te amamos Mãezinha Um beijo Dona Cida Mãe querida E maravilhosa Essa é a minha história História Que a vida escreveu Que saudade De você A vitória Da vida Sobre a morte História Do canal Youtube Eli Correa Oficial 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 Legenda Adriana Zanotto